Você falhou com esse universo E aí jovens, beleza? Pedro aqui, seja bem-vindo ao Arrowverse Center Bom pessoal, hoje eu tô aqui pra falar sobre como eles vão trocar a atriz da Batuama Sem estragar a história, sem tipo do nada ser trocado rapidamente Bom, eu tenho uma teoria aqui de acordo com a Alice, fez com o vilão lá, o silêncio Transformou ele no Bruce Wayne, eu tenho uma teoria aqui que eu vou comentar com vocês Que na verdade eu vi aí pela internet Bom, mas deixa o seu like e se inscreve no canal antes de eu falar ela Bora lá Bom, pra quem não viu, é o último episódio de Batuama, dessa primeira temporada Alice, a irmã dela loucona, fez um rosto pro Thomas Elliot, o vilão de silêncio Se parecer com Bruce Wayne, então, ela nesses últimos episódios se demonstrou querer matar a Batuama Ela precisa de uma kriptonita, mas isso aí eu já falei em outro vídeo sobre a kriptonita Não vou entrar em detalhes, pra quem assistiu a série sabe E quem assistiu o vídeo sabe que eu vou deixar aí nas cards Então, se ao invés da Alice tentar matar a Batuama Por que que ela não simplesmente pegaria e trocasse o rosto dela? Assim como ela fez com o rosto do silêncio E isso seria muito melhor, porque tipo assim, seria um castigo Um rosto definitivo Tipo, ela não ia poder mudar aquele rosto Isso seria um castigo Ela ia tipo, a Kate ia sofrer pro resto da vida com um rosto que não é dela Ia ser muito mais do que matar, isso é muito melhor do que matar Essa teoria faz sentido Seria sim uma boa desculpa E inclusive tem uma atriz Além da Stephanie Beatriz Que eu já trouxe aqui pro canal sobre a Stephanie Beatriz Querer ser a Batuama Mas voltando ao assunto da atriz Tem uma atriz que está disposta a interpretar a Batuama Que é a própria Alice Day Ela é muito parecida com a irmã da Kate, a Alice E ela também é parecida com a Ruby Rose um pouco Ela tem semelhança, ela tem até o topetinho Seria legal a Alice te castigar ela assim E como ela é muito parecida com a Alice Mano, daria muito certo Ela tipo assim, castigasse a Kate com um rosto parecido com o dela E isso seria muito bom Isso é muito melhor que matar, como eu já falei, né? E não ia ter graça só matar ela É da hora fazer a Alice fazer a Kate sofrer E seria uma boa desculpa pra trocar o rosto Bom, essa é a teoria que eu vi rolando por aí Se você tiver outra teoria E se você acha que essa Wallace Day seria muito melhor no papel Eu não sei se ela seria melhor Mas eu acho que ela seria uma boa Batuama E ela se parece muito com a irmã da Kate Então eu acho que ia ficar muito legal E fora que elas são gêmeas, né? A Kate e a Alice Ia dar mais... Ia dar mais maneiro, isso é muito da hora, velho Isso é muito da hora Eu sei que elas não se parecem tanto Porque elas cresceram Quando crescem, gêmeos, muitos gêmeos mudam Mas beleza Obrigado por ter assistido esse vídeo Eu vou ficando por aqui Obrigado por assistir Se inscreva no canal E ative o sininho de notificações Deixe seu like Tamo junto e falou